E aí galera, hoje é um trampo aqui na casa do Sushi, em Florianópolis, mostrar o make-up pra vocês com essa câmera woman e mais essa coprozinha no peito aqui. Hoje a gente vai gravar o processo de um Sushi e a gente vai gravar com a nossa Sony A7C, lente 20mm, dois ledzinhos LuxeSeal e um YN360N2, tá? Com softbox, a outra parte do softbox tá aqui, é o grid, deixando ele bem retinho pra gente projetar bem a luz. Tão montando as decorações, vai ser um vídeo feito com a câmera na mão. O briefing aqui é a gente fazer um vídeo escuro com uma pegada à noite, apesar de estar de dia, a gente separou um ambiente aqui que a gente vai conseguir um fundo mais escuro, deixar um pouco a câmera sub-exposta pra trazer isso e trabalhar bem a luz nos ingredientes pra gente trazer essa atmosfera, né? Esse é o briefing do cliente, porque ele só abre à noite, não abre de dia, tá? E é isso aí, vamos preparar aqui agora as coisas. O Sushi e a gente já tá separando o peixe, separando tudo, a gente já pediu uns peixes frescos, separamos tábua, separamos faca, separamos os potinhos, são todos ali. E vai rolar uma super produção, vou mostrar pra vocês, então, através desse vídeo, todo o making of. E aí E aí E aí E aí E aí Música Podia se encontrar mais ou menos aqui, eu queria pegar o que? Eu queria pegar O escrito em japonês Isso, exatamente isso Ok, criou uma sombra minha aqui Pera aí, deixa eu reposicionar a luz Eu vou tirar essa Tábua aqui que não tá legal Puxa, puxa gente, esse aqui Pode encostar aí, deixa eu ver se ficou melhor Ah, ficou bem melhor Mais ou menos aqui Assim, vamos ver, vamos fazer um teste Inicial, vê que a gente repaz, tá? Bem tranquilo Um, dois, três e foi Cara, acho que foi de primeiro, hein? Quer assistir? Ah, vai ficar bem legal esse É, por baixo da faca a gente vai passar e a gente vai se encontrar aqui Você pode vir tipo, você pode levantar ela, isso Quando eu passar, você já vem, isso Um, dois, três e foi Ah, ficou muito irado Muito bom Deu três então, tá Douglas? Um, dois, três e foi Acho que vai ficar bem massa se você colocasse, coloca mais perto da lente aqui Olha que lindo, cara Pode vir mais perto Um, mais perto Tá Massa Eu acho que você pode ficar com a sua cabeça Isso, assim tá mais bonito Aê Um, dois, três e puxou Mais um Pra garantir Aê Ao invés de você colocar, você vai tirar agora, tá? Pode tirar a pinça, não Não encosta Pode tirar a pinça Ah, tá Você vai vir pegar e puxar pra você, assim Isso, eu faço um reverso Já sacou, né? Porque a gente fica bem enquadrado aqui Um, dois, três e pegou Vamos ensaiar aqui Um, dois, três e foi Aê Nossa Essa faca tá linda Um, dois, três e cortou Acho que se você fizer assim E abrir bem E colocar o salão, acho que vai ficar bem legal Um, dois, três e foi Um, dois, três e finalizou E virou Você pode levantar mais Isso, exatamente isso Só sua mão faz de novo, por gentileza Tá vendo, ó Que faz sombra Ah, que isso Então você solta Tem puxar pra cá É, isso Um, dois, três e soltou Mais um Sem essa mão você consegue Só assim Deixa eu virar um pouquinho Isso Vamos ver se assim vai Um, dois, três e soltou Um, dois, três e soltou Sobe com sua mão aqui Isso A gente vai junto E vai colocar no... Na água Tá, no três Um, dois, três e foi Beleza No três você vai soltar Subir na mão, tá Um, dois, três e foi Ae, tá bom Um, dois, três e foi Caralho Bem simples, ó Esse movimentinho tá legal Preparada Um, dois, três e foi Massa Então vamos lá Um, dois, três e foi Então tô gravando Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi Um, dois, três e tirou Puxou É isso Um, dois, três e caiu Mais um Tranquilo Um, dois, três e caiu Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi Ah, esse ficou irado Fazendo movimentos que colam no outro Movimento Do mesmo lado Transição de movimento de câmera Você vê aqui que eu tô bem natural A gente vai fazendo Criando juntos movimentos De acordo com as ações Isso que é importante Porque os movimentos Sem muito sentido Não vai ficar tão legal E a gente vai construindo O vídeo assim É mais legal que você tem Um vídeo mais bem focado Um vídeo bem quadrado Bem composto Com uma luz legal Do que um movimento Um vídeo cheio de movimento De câmera E sem essa parte fundamental Do vídeo Que são esses elementos Que eu falei pra vocês agora Vamos seguir Você pode posicionar mais pra cá Pra com aquela luz Entrar ali que tá bonita Aí No três então, beleza Um, dois, três e foi Aí No três, tá Um, dois, três e foi Aí Outra coisa que sempre Nós perguntam, né Mas como vocês conseguem Fazer essas continuidade Criar E ser criativo E uma coisa é a experiência, né Você vai fazendo Praticando No momento que você vai Tá fazendo a captação Você já vai tá Até editando a sua cabeça Já sabendo o resultado Mais ou menos ali O que vai sair na edição Então a experiência Que vai trazer isso Então pratiquem bastante Que a sua cabeça de editor Vai te ajudar muito Na hora que você estiver Fazendo a captação Nesse aqui, certo? Isso Aí eu coloco e tiro a mão Perfeito, mano É isso aí Tá Vamos dar um mergulho Então No três, tá Um, dois, três Mergulhou Preparado? Um, dois, três Soi Pode ser por aqui, ó E aí A gente se encontra Mais ou menos aqui no meio Tá Um, dois, três E foi Um, dois, três E foi Um, dois, três E cortou Um, dois, três Acendeu Sushi Gravando aqui Um, dois, três E foi Um, dois, três Um, dois, três E veio Um, dois, três Aí Pra gente combinar o movimento mais legal Você vai pôr E vai sair fora com o corpo Pra ficar só o sushi E o fundo Eu coloco aqui e sai E sai Tipo, aí vai dar uma sensação Tipo, ficou sozinho Assim, sabe Só esperando A pessoa chegar Beleza, Douglas Vamos lá, mano No três, tá Um, dois, três E foi Bom galera, então esse foi o vídeo aí O B-Roll sem fuleiragem pra vocês E agora depois então desse vídeo, né Nada mais justo que a gente Provar essa comida E por isso que a gente trabalha muito com gastronomia A gente gosta muito de gastronomia Porque depois no final Sempre a gente pode provar essas iguarias Essas coisas deliciosas Que a gente viu Todo o processo Então, bora comer aí Tá com fome? Opa Então bora aí Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL